Oi, seus fofinhos, eu virei um pac-man que vai comer tudo que tem na minha pele Isso aí, vou comer de tudo mesmo, fofinho Qual que é o seu nível que você tá? 300, 400, 500, tá crescendo muito rápido É, eles me mataram, não vale Ah não, não acredito que mataram o meu fofinho Mataram Tá, fofinho, nosso objetivo nesse vídeo de hoje é virar os pac-man mais fortes desse servidor E acabar com todo mundo, Rafa Então bora fazer isso, né, fofinho Quanto de força que você já tá? 200 200? Eu tô com 1565 Qual que é a cor dessa bolinha? Eu sou vermelho, eu sou bem grandinho, vai Não, você tá do outro lado Onde você tá? Tá vendo uma bolinha cinza Cinza? Eu tô vendo uma verde, eu vou tentar pegar ela Ah, eu tô correndo atrás dele, Rafa Tem uma bolinha cinza andando por aí, você tá vendo ela? Não tô vendo, fofinho Aqui Ai, vou pegar Peguei Aqui Ai, meu pai Fofinho, alguém me ajuda Tem um pac-man gigantescamente gigante Rafinha, socorre, fofinho Corre Tem dois amarelos Rafinha, o nosso objetivo é ficar do tamanho desse pac-man aí e acabar com a raça dele Não, tem dois atrás, é É um atrás do outro, fofinho Verdade, agora a gente tá safe É, toma bem de boa, ainda bem, né? O que que tá acontecendo, Rafa? Elas estão tentando fazer timinho Pra atacar as menores? Quê? Ô, Rafa, vamos entrar num time? Bora Ó, entra no time vermelho Equipas Equipas É, equipas Isso aí Você não tinha no time vermelho Boa, fofinho Tenta me comer Ah, e se eu te matar? Vai, vou tentar Tá, não deu certo Ótimo, fofinho Bora lá Podemos comer, Rafa Podemos mesmo Ô, Rafa O que? Calme Eu acho que eu vou comprar alguma coisa É, fofinho Eu ia comprar algum chapéu pra mim Só que na real eu não vou comprar nada, não Rafa, tem uma skin na loja que é de neve Ou seja, dá pra se camuflar Dá É Rafa, cuidado que tem um cara que tem 61 mil de força E ele tá indo pra perto de você Rafa, que você acha de você comprar duas vezes mais tamanho? Fofinho Ele tá atrás de mim Agora que eu fui ver Só corre Corre Compre duas vezes tamanho, fofinho Tá bom Vai Um Dois Três E Vai Boa Agora sim você vai crescer bem mais rápido Agora a gente tem que correr pelas nossas vidas, fofinho A gente ganhou velocidade Muito É perda, porque ele pode andar muito mais rápido É, mas a gente também tá andando rápido Aí, ó Desfixamos ele já Eu já desfixi Vou pegar esse pequenininho Pega ele Tem um cara que tem 19 mil agora de força Peguei um Boa Tô gigantesco Boa, fofinho Nossa, eu tô ficando muito grande Ah, vou pegar esse daqui Ele tem 500 Olha o tamanho de mim Eu tô quase do seu tamanho Boa Quanto de força Você tá maior que eu, eu acho Não, não tá não Lá vem aqui que você acha de a gente sair do time E você me pegar Tá bom Ó, só que você precisa ter força suficiente primeiro Não come mais, tá? Não vou comer mais Já saí do time vermelho E agora só tô esperando você ficar fortão Pra daí a gente dominar o servidor juntos Aham É, vai demorar um pouquinho Que eu acabei ficando muito grande Volta aqui, cara Você tá indo muito pra longe Vixe, fofinho O cara tava vindo pra nossa direção Corre Eu vou comer você primeiro Vai lá, me pega Daí sai correndo Aí, agora sai correndo Nossa, Rafa Você tá muito forte Agora sim, fofinho Muito bom Mãe, se eu quero me pegar E eu perdi todos os meus pontos Ele não vai te pegar, fofinho Eu confio em você Nossa Por que ele tá atrás de mim? Socorre, Rafa Não deixa ele te pegar Calma, fofinho Eu só sei ser muito forte Você pode sobreviver a ele Meu, Rafa Ele tá bem pertinho de você Socorre Eu tô muito longe Eu vou te dar uma surpresa Bem pequinha Mas é alguma coisa já, né? Que eu tô com 350 pontos Eu vou te dar esses 350 pontos Uou Você tá de magma agora Tá, o maninho já foi bem pra longe Oi, senhor Ai Como? Ai, ai, senhor Eu sou o senhor magma Uou Você tem muitos pontos Ó, Rafa Tem um cara que tem 3000 de força Bem aqui Eu vou tentar chamar A tensão dele Pra ele vir atrás de mim Daí você pega ele, beleza? Tá Vamos lá, Rafa Entra no time vermelho Aê, boa Conseguimos emboscar ele Ó, agora entra no time vermelho Boa GG Eu quero pegar esse de 3000 Toma, consegui 6.000 Aê, você pegou o de 2000 Boa Agora faltou o de Aê, caraca, Rafa Boa Que isso, fofinho Que isso, fofinho? Então não, só que tem um de 100.000 de vida Correndo atrás de mim Você tá muito forte Mas ele é do nosso time, Rafa É? É Du, olha quem tá perto de você Ah, só corre, fofinho Du, tô encurralado Encurralado? Corre, Rafa Eu tô encurralado Corre, fofinho Ele saiu do time? Não, ele não saiu do time Mas corre que nem um doido fofo Não deixa ele te pegar Não, ele saiu do time Corre, fofinho Qual que é o time dele? Ele tá no time verde Meu amigo Com o Rafa E esse daqui tá muito doido Du, fala que time que ele tá Que eu vou entrar Tá, ele continua no verde Socorre Rafa, eu tô com quase 6.000 de tamanho Daqui a pouco eu vou te dar o meu peso Tá Tá, me avisa Quanto ele te dá Não Ele te matou, fofinho Não pode ser, cara Eu não acredito nisso, Rafa É, mas a gente ainda vai ficar muito forte, fofinho Aham Ele tá indo vir me pegar agora Ele tá vindo atrás de mim agora, fofinho Alguém me ajuda Por favor Du, vai ser pequenininho Uma surpresa que eu vou te dar Só que você pode dar uma evoluída Não, Rafa Eu não preciso me matar Já vai ser morto Ah, eu acho que ele parou de me perseguir Não, parou não Ele continua freneticamente correndo atrás de mim Du Fala É, olha pra ele Ah, meu amigo Ele tá muito perto Alguém me ajuda Tchau, Dudu Eu tô de uma perseguição muito séria com ele Não, 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 não Não, não Vou comer um de 333 pontos 333, boa Quase 5 mil Rapim, eu acho que esse cara gigante vai ir atrás de você, hein Não, não tá indo, não É, tomara que não Ah, ele tá indo atrás do cara Ele saiu do jogo É, Rapim, agora a gente pode ser a mais forte do Sever Boa! Du, come... Tenta comer esse de 2 mil... Não. 28 mil, né? É, 28 mil. Junto a ponto e come ele porque ele tá logo atrás de mim. Tá bom, fofinho, só corre que eu tô indo atrás dele. Ele tá muito perto! Ele tá bem longe, Rafa. E se ele te pegar, eu pego ele. A minha estratégia é a seguinte. Quando ele for tentar me pegar, porque ele viu que eu tô com pouco e ele tá com bastante, eu cumpro mais de 5 mil. Assim eu consigo pegar ele. Ó, Rafa, calma. 3, 2, 1. Comprei o de mais 5 mil. Agora sim, tô mais forte que ele. Vem, peguei! Boa! Boa, Rafa! Você é o principalmente mais forte. Agora eu virei o mais forte do jogo. Boa, fofinho! Nosso objetivo está cumprido. Muito bom, Rafa! GG, fofinho! Boa, Dudu! O seu fofinho vídeo acabou. Fica com Deus. Isso aí, tchau, gente! Assim nós tiramos os mais fortes do servidor.